Ficar em casa nas férias? Nem pensar. O Parque do Sabiá está realizando uma série de atividades para animar a criançada. É o projeto Férias no Parque. A Maria Fumaça vem chegando. Na fila, crianças ansiosas. É que o período é de férias e férias lembra brincadeira. Eu fico o ano todo aguardando as férias. Eu vou brincar muito nessas férias. Se depender da programação Férias no Parque, nenhuma criança vai ficar parada em casa no mês de julho, sentada na frente do computador ou do videogame. A viagem ao mundo encantado das crianças começa aqui. E eu vou embarcar junto com elas nessa diversão. Vamos lá? No caminho, a criançada se diverte. Oportunidade para os pequenos fazerem novos amigos e desfrutarem de um maior contato com a natureza. A primeira parada é no zoológico, que abriga 230 animais de 56 espécies diferentes. E pode ser visitado todos os dias, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Gostei dos dois. Da coruja do macaquinho. O pavão. Achei ele muito bonito e colorido, porque ele é muito engraçado. No parque infantil, muita brincadeira e dinâmica. A ordem aqui é não ficar parado. Muitas brincadeiras. E para ter uma tarde realmente festiva e uma férias realmente alegre. Então venha participar. Eu estou brincando muito, mas as férias estão sendo muito legais. Eu espero o ano inteiro ficar brincando aqui no parque. Depois de suarem a camisa, uma pausa para o conhecimento no setor de psicultura e aquários. As 36 espécies de peixes encantam quem passa por aqui. Eles são muito bonitinhos, muito fofinhos e tem um que é desse tamanho. Eu adorei os peixes. Eu vou botar muito aqui nas férias, às vezes é lindo, mas bonito do que o outro. No parque, os visitantes têm também à disposição mesas para piquenique. E nos finais de semana, pedalinho para passeio na lagoa e duas piscinas de água corrente. De segunda a sexta-feira, o parque tem recebido uma média de 10 mil pessoas. Nos finais de semana, esse número chega a 15 mil. Com férias no parque, a expectativa é que esse número seja ainda mais significativo. É só chegar e participar, repetindo, de segunda a sexta, das 13h às 17h. Estão todos convidados. As atividades do projeto Férias no Parque do Sabiá vão até o dia 30 de julho. E para quem quer praticar algum esporte, além da pista de corrida de 5.100 metros, o parque possui quadras de futsal, handball, vôlei e campos de futebol. Não dá para ficar parado, né?